Eu sou o dedo da morte O morte está saindo aqui Cara, eu sou muito ansioso, eu não tenho maturidade para ter uma porra dessa Eu fico tentando meter a cara aqui no canto E eu fico tentando ver o que está fazendo e o que já está pronto ou não E aí eu fico horas assistindo ela Eu não consigo, cara, simplesmente ir lá sentar e esperar mais 4 horas E eu acho engraçado que conforme vai saindo do banho de álcool Você tem que deixar ela no papel toalha assim Como se fosse uma porção de fritas de impressão 3D Mas esse acabamento saturado aqui significa que eu fiz a limpeza correta Vai uma porção de fritas aí? Então você que acompanha o canal viu que um mês atrás mais ou menos eu consegui uma impressora 3D E depois de muitos trancos e barrancos eu consegui começar a fazer peças fodas e legais Comecei a pegar encomendas, eu já estou pegando encomendas Me chama no Instagram, eu estou fazendo coisas fodas e com carinho Então eu tinha feito esse aqui e eu pensei Cara, eu já estou jogando no hard Se eu fiz o Guerra, eu consigo fazer o Morte também, né? O outro Cavaleiro do Apocalipse Meu amigo O que eu me ferrei para fazer esse outro cara Mas eu consegui Olhando assim, esse parece que deu mais trabalho, né? Mas esse aqui, ele é tão mais detalhado E foi tão mais difícil de fazer essa pintura e fazer esses detalhezinhos darem certo Que me deu saudade de fazer cavalo gigante Eu estou dividindo com vocês o processo de como eu estou aprendendo e melhorando e tal E nesse eu comecei a usar aerógrafo na pintura Então eu consegui manter muito melhor as texturinhas, assim, cobrir com o pincel ou com a pincelada Usei aerógrafo aqui nas runas acesas na foice Tentei dar esse efeito de falsa iluminação aqui na base para parecer que ela está iluminada quando ela não está Porque eu podia ou aprender a usar LEDs Ou pintar e fingir que está aceso para sempre sem gastar bateria Então... Então, se vocês estiverem gostando desses vídeos Demonstrando um pouco desse meu processo Começando até a lojinha de impressão 3D As encomendas que eu estou fazendo As peças que eu estou fazendo Fica aí, assiste o vídeo Me chama no Insta Seja o próximo a ter uma peça com essa incrível e profissional assinatura no fundo Eu acho que eu vou fazer algum adesivo para pôr no fundo aqui das peças e tal Para ficar um negocinho mais profissional Acho que é melhor, né? Eu estou agora com a lixinha fina Eu estou lixando aqui as costas dele Onde os suportes ficaram Para não ficar essas bolinhas aparecendo, tá vendo? Depois quando eu pintar Essas bolinhas vão aparecer mais Então eu estou lixando para ficar lisinho aqui Pronto, agora ele está lisinho E essa parte que eu vou encher de detalhe e tinta depois e ninguém nunca vai olhar Eu vou saber que está lisinho Aqui finalizado 6 horas e 46 minutos Essa é a hora em que a gente tem que torcer para ter dado certo Vamos ver Acho que deu tudo certo, hein? As foices estão retinhas As runas estão aparecendo Como diria o poeta Borat Grande sucesso Se você fez os suportes direitinho Eles tem que sair assim De uma vez do suporte E sair facinho assim, ó Isso significa que eu acertei certinho o tempo da impressão E eles saem fácil da bandeja Aí eu pego Coloco no álcool aqui Tirar de tudo E depois eu raspo a bandeja Quando eu já tiver tirado todas as partes delicadas Então Esse é o resultado da impressão Após aí uns 4 dias imprimindo E ela é inteira divididinha Até as mechas do cabelo E eu realmente acho que nessa eu consegui chegar numa resolução maior Essa teve muito menos erros Muito menos probleminhas Está tudo retinho que tinha que ser retinho Está tudo texturizado O que tinha que ser texturizado Eu me dei o trabalho de lixar Onde as bolinhas ficavam Então você vê que Até as costas dele está mais lisinho Aqui a foice dele está lisinha Até onde vai ficar para trás Ela pegou todos os detalhes aqui do rossinho A textura do tecido O rosto pegou bem legal também Ele está encaixando bem A base eu fiz ela um pouco menos densa Para não pesar tanto E não gastar tanta resina Ela também ficou com uma qualidade bacana Então agora O plano é Eu vou Dar uma base de preto em tudo Jogar uma cor base E aí Graças ao aerógrafo aí Que eu acabei conseguindo pegar Eu vou testar a minha primeira pintura com o aerógrafo E ver se eu consigo fazer Uns degradês bonitinhos assim Na musculatura dele No brilhinho das runas E vamos ver como é que fica Eu estou bem empolgado para ele E eu estou bem feliz que Ele encaixou todo direitinho E é isso aí galera Estou conseguindo produzir peças já E ficar numa qualidade Que eu estou contente Então galera Depois de Uns 3 dias de pintura Finalmente eu estou com todas as peças pintadas E eu vou mostrar para vocês O que que eu fiz E como que eu cheguei nesse acabamento Lembrando que essa é minha primeira pintura com o aerógrafo Então Eu ainda estou aprendendo Mas eu já consegui usar ela para Dar esse efeito de musgo e sujeira E alguns degradês Aqui a base não tem segredo né A madeira feita com vários tons de marrom Beige Branco As caveiras aqui também envelhecidas Com marrom, preto, verde, musgo As runas aqui tem um pouquinho de verde saturado dentro da runa Só para mostrar que é algo que teve magia um dia E agora está todo decrépito Eu escolhi esverdear bastante essa base Porque verde é uma cor complementar do roxo Então vai ficar bonito verde e roxo Então eu escolhi esverdear bem ela E dar essa cara meio de lugar mágico abandonado Sabe? Aí Com ele o que que eu fiz? Eu pintei tudo que é roxo De aerógrafo E eu fiz isso porque eu não queria Perder essa textura bonita do tecido E das caveiras e tal Então eu queria que fosse uma camada bem fininha Para não perder as texturas E uma vez que eu fiz o roxo Eu envelheci aqui as bordinhas do tecido Para ele parecer velho E onde tipo está raspando no chão E desgastado Aí eu peguei com um pincelzinho pequeno E eu fui de pouquinho em pouquinho Pintei tudo que é de osso Para fazer essas partes de osso Eu não usei branco Eu usei uma mistura de branco com bronze Com um pouquinho de bege E uma vez que o branco secou Aqui você consegue ver que ele tem vários tons E uma vez que o branco secou Eu dei vários washes Com tintas diluídas De bege, marrom Um pouquinho de verde, preto Para entrar nos detalhezinhos E realçar os detalhezinhos E dar uma textura bem de osso velho Desgastado, sabe? E ele não ficar só branco E eu realmente acho que isso causa um Um acabamento diferente, sabe? Aí o marrom eu só pintei e envelheci também Fiz o mesmo esquema do Guerra De que tudo que é preto eu deixei só preto E aí no fim Eu só metalizei de leve com dry brush As partes de marrom também Foram várias camadas de tons diferentes de marrom Com dry brushes para realçar a textura Isso é engraçado Porque essa é uma parte que quando eu tiver finalizada Ela mal aparece Mas eu vou saber que ela está por baixo E eu consegui realçar bem a textura de couro Aqui as luvas também Esses detalhezinhos, cara Pintar isso, nossa, isso foi um rolê que vocês não estão ligados Deu muito trabalho pintar esses ossinhos Eu pintei até a costurinha aqui da luva, tá vendo? Com um tomzinho diferente para realçar a textura Fiz o mesmo esquema de deixei o que era para ser metálico Eu deixei preto e só pintei no final Mas eu realmente acho que ficou um tom legal de envelhecido Com tons de marrom e os ossos estão começando a aparecer desgastados Envelheci os corinhos do cabo também Para ficar num tom levemente diferente da luva Não ficar tudo mesmo roxo preguiçoso Aí as lâminas Eu fiz o mesmo esquema de só envelheci o cabo Deixei elas todas em preto Coloquei o laranja dentro das runas E depois no fim a última coisa que eu fiz Foi dar a pasta metálica no preto brilhante Para elas ficarem metálicas desse jeito e baterem a luz bonita Mas o que eu fiquei com mais orgulho desse projeto inteiro Foi o que eu consegui fazer na pele dele Porque esse personagem Ele tem uma identidade visual no jogo muito estilizada Em que ele tem a musculatura Toda... Toda tratada com luz e sombra Sabe, exageradamente Deixa eu ver se eu consigo Melhorar essa luz aqui Tá muito estourada Bom, mas enfim Eu consegui com o aerógrafo e com o pincelzinho Eu realcei a luz e sombra aqui Tá vendo? E eu consegui acertar o tom de roxo certinho E fui realçando a luz e sombra que nem no jogo, sabe? Com o roxo mais escuro E dry brush do claro por cima A cicatriz dele aqui também Eu consegui deixar ela Rosada num estilo que ela parece meio carne viva Parece meio... Meio que tá ardendo E essa parte aqui Ela deu muito trabalho Porque... Eu tô começando a usar o aerógrafo agora E... É difícil de fazer essa luz e sombrinha assim Em lugar pequeno Mas eu realmente acho que isso fez a diferença E ele tá com... Ele tá com a cara do jogo, sabe? Ele tá com essa luz e sombra forçada Nos ombros, no tanquinho É uma pena porque eu achei que quando eu montar Ele fica meio com a barriga dobrada Mal vai dar pra ver, né? Mas... E... Aqui que legal, ó... Ele tem a cabecinha Vamos focar por favor Vamos focar por favor A cabecinha dele É separado a máscara do rosto, né? Que é pra você poder pintar separado E dar esse efeito de... O olho brilhando Aí na máscara em si eu dei o mesmo efeito do... Dos ossos que tem na armadura E ela encaixa aqui E aí o olhinho fica brilhando por dentro Aí os cabelinhos vêm por fora aqui E quando você encaixa tudo e ele deixa de ser um calvão Olha que legal o efeito que fica Fica como se o olho estivesse brilhando por dentro da máscara mesmo E dependendo do ângulo, ó... Fica escuro, preto Da hora Como se tivesse o olho da caveira Só que tem o olhinho brilhando por dentro Dependendo do ângulo que você olha Então, isso aqui também deu muito trabalho Mas eu gostei muito do resultado Você vê que são cinco partes aqui só na cabeça O cachecolzinho E agora é só a questão de montar tudo E ver finalmente se deu certo Então... O pé aqui O outro pé aqui A perninha vem aqui Vai ficar legal, hein? Eu vou mostrar pra vocês finalizado Mas antes eu tenho que mostrar pra vocês o quanto eu estou feliz com isso, olha Que eu consegui fazer a perna dele ficar, olha Exatamente do tamanho da perna do Guerra Olha Meu, isso foi muito difícil de acertar esse cálculo Mas, pronto, olha Agora eles parecem figuras da mesma linha de bonecos, tá vendo? Mesmo eles estando em poses totalmente diferentes Eles vão ter a mesma escala E isso era extremamente importante pra mim Pra quando eu colocasse um do lado do outro eles terem a mesma proporção Chegou o momento tão esperado Uma semana de trabalho pra ter esse momento Encaixou perfeitamente Ah, deu certo É, galera, eu já tinha acabado Tava tudo guardado, tava tudo certo Eu já tinha limpado o aerógrafo Já tinha limpado tudo Só que aí eu olhei ele e falei Meu, tá faltando LEDs, tá faltando luzes Aí eu fui E eu repintei todas essas runas aqui Com o aerógrafo Com o efeito de... De branco e amarelo Pra elas parecerem iluminadas E fazer isso com ele montado já Com elas presas nele Foi muito mais difícil do que se eu tivesse feito antes E não bastando Eu ainda decidi iluminar aqui os LEDs Tipo essas runas que ele tem na base Porque eu senti que tava faltando um top de cor nele, sabe? Eu senti que ele tava um pouco realista demais E ele tinha que ser um pouquinho mais... Mais cartoon, mais saturado E aí esses laranjas vão fazer ele combinar mais com o olho dele Que... A câmera não pega direito, mas ao vivo dá pra ver bem que ele tem o olho aceso também E ele vai combinar mais com o guerra Tendo esses tons de laranja, né? Quando eu colocar um do lado do outro E também eu quis realçar o verde Porque o verde é cor complementar do roxo e uma faz a outra ficar mais bonita Então... É isso aí Agora eu terminei Colocando eles um do lado do outro assim Dá pra ver que com certeza foi a decisão correta repintar ele Ele tá combinando muito mais com o guerra agora Os dois estão com esse tom mais caricato Mais cartoon de fogo lava exagerado E eles estão combinando um pouco mais E o verde dá um contraste legal com o laranja É assim Agora sim Agora eu posso falar que eu acabei E aí, o que vocês acharam? Valeu a pena repintar as runas e tal? E ter esse trabalhinho todo de novo? Ou tava melhor antes? Mais realista Eu quero saber o que vocês acharam aí E lembrando que estou pegando encomendas agora Eu já tô num nível, assim, pro eficiente com o negócio Nossa, eu já tô sabendo o que eu tô fazendo agora Consegui um aerógrafo Então, galera, quem quiser uma encomenda aí De algo feito com carinho, feito com tesão O cara que vai repintar o negócio inteiro no fim Se ele achar que dá pra ficar melhor Me chama aí Vamos fazer essa encomenda Me chama aí se você quer algo feito com carinho Por um nerd que se importa E... é nóis Comenta aí, interage Compartilha esse vídeo pros seus amigos nerds E valeu por ter visto mais uma construção Do seu amigo que não sabe direito o que tá fazendo Valeu galera, falou! Tchau 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 Tchau